Nesta quarta-feira, dia 30, a Polícia Rodoviária Federal anunciou a interdição parcial da Rodovia BR-495, no trecho da Avenida Presidente Roosevelt, conhecida como Costa da Barra, a partir da próxima semana. Na segunda-feira, dia 4, será fechada o fluxo de veículos de um lado da pista para o início da última fase das obras de contenção de encostas no local. Segundo a PRF, a interdição parcial é necessária para garantir a segurança de todos. Segundo apurado pelo diário, a primeira fase dessa etapa de obras no local consiste na retirada da fiação aérea, situação que causou impedimento da instalação de telas de contenção de pedras na faixa do sentido da Barra do Imbuí. Em seguida, será ampliada a fixação da proteção contra o deslocamento de pedras. O serviço já era para estar concluído há mais de um ano, porém, finalizada a contenção de encostas na pista do sentido centro. Não houve autorização das concessionárias para a remoção da rede aérea do outro local. A contratação da empresa para retirar as pedras em risco e a instalação de redes para evitar novos delistamentos ocorreu após mais uma delas saltar do paredão e atingir o teto de um veículo em agosto de 2023. Enquanto o serviço ocorrer, a dica é passar por atalhos em paineiras e pimenteiras.